Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bom? Voltei. Estive afastada, tô meio em dívida com vocês, né? Tô, tô, acho que faz umas duas semanas que eu não posto nada, mas é que eu tava num gripão horroroso daqueles, assim, vocês lembram que eu tava resfriada nos últimos vídeos que eu gravei? Muito bem, aquilo degenerou por um gripão, eu fiquei mal, pechuchu, não fiquei tão mal assim, né? Graças a Deus, hoje existe remédio pra quase tudo, né? O problema é que a minha voz ficou horrorosa e eu fungando, né? Então não dava pra gravar vídeo, é um saco assistir um vídeo com alguém tossindo, fungando e com uma voz horrenda. Então, eu fiz umas férias sabáticas, né? Por assim dizer, e agora tô de volta. Bom, em primeiro lugar, nós vamos fazer hoje um vídeo a pedido, Inspired, no make da Diva das Divas, né? Que até eu uso a fotinho dela no meu perfil. Assim, a maior deusa do cinema de todos os tempos, né? Que deixou o mundo muito cedo, que foi a Diva Merlin Monroe, absoluta sobre todas as outras. Nunca houve ninguém igual a ela, nunca haverá ninguém igual a ela, ou superior até pode. Mas igual a ela, não vai ter. E esse vídeo é uma homenagem, e não deixa de ser um presente de aniversário, pra uma menina que me acompanha, chamada Letícia, que tava de aniversário essa semana. E ela pediu, Marcia, quando tu puder, nos próximos vídeos, me manda um beijo. Eu disse, Letícia, tá aqui o teu beijo, muitas felicidades, muitos anos de vida, muito sucesso. Ela tem um canalzinho muito fofo que eu assisto, né? Quando dá um tempinho, assim, todo mundo que tem canal, uma coisa que eu gostaria de dizer, mas todo mundo que tem o seu canal, assim, eu sempre procuro, né? As pessoas que assinam o meu canal e tal, e vou lá e dou uma sapiada, né? De vez em quando, quando dá tempo, assim, eu gosto de sentar e assistir, porque eu também gosto de ver o que as outras pessoas estão fazendo. Por quê? Porque eu não sou a dona da verdade, eu não sei tudo e eu sempre aprendo. Então, gente, inclusive, a Letícia tem no canalzinho dela um vídeo que ela fez um make laranja, ela é morena, ficou belíssimo, gente. Então, Letícia, tá aqui o parabéns, feliz aniversário, fez 20 aninhos, tua trajetória tá só no começo, que venham muitas coisas maravilhosas e tudo de bom na vida que tu merece, porque tu é muito fofo. E eu adoro que tu assine o canal, adoro as tuas sugestões e continua sempre assim. Então, vamos ao vídeo do auto-make Inspired Marilyn Monroe, tá? Que é um make que eu uso muito, gostaria de dizer pra vocês isso. Eu uso direto e reto, principalmente em eventos informais e de dia, até pra casamentos ao dia. Por quê? Porque ele é muito versátil. Ele é em tons mate, é seco, vai com batom vermelho, que é uma coisa que veste muito bem, que é chique, que é bacana, e é um make atemporal. Daqui a 100 anos nós vamos usar. E, basicamente, quem inventou esse make foi a própria Marilyn, porque ela se maquiava. Ela, inclusive, quando ela tava assim no auge do sucesso, ela até tinha ajuda de maquiadores. Mas ela fazia questão de se maquiar. Pra quem não sabe, quem tiver curiosidade, até no YouTube deve ter filmes dela, assistam. Era uma mulher à frente do tempo, ela foi muito massacrada pelos estúdios na época, dos grandes estúdios que construíam aquelas atrizes, né? De acordo com o padrão que eles achavam que era vigente, mas ela sempre lutou contra isso. Foi uma das primeiras atrizes a fazer uma produtora, a ter uma produtora de filmes, a opinar sobre o que ela ia fazer ou não fazer. Enfim, é uma longa história. Um dia, se vocês quiserem, eu conto a história dela, faço um vídeo sobre isso, porque é muito bacana conhecer o ser humano por trás da figura, da imagem, do mito, né? Porque havia um ser humano ali atrás. Eu acho que a pressão foi tanta que ela não resistiu. E eu vou confessar pra vocês, eu não acredito na história do suicídio até hoje. Mas, enfim, coisas à parte, vamos ao make. E eu vou mostrar pra vocês que é facinho de fazer, tá? O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar, em primeiro lugar, de uma sombra claríssima, manteiga rosa muito claro, bege muito claro. Sempre puxando pro branco, tá? Qualquer sombra que vocês tiverem em casa. Eu vou usar a paleta mate de amor da Jasmine, tá? Porque esse make é todo mate. Um detalhe, no início dos anos 60, a partir dos anos, na virada dos anos 60 ali, que a Merlin faleceu em 61 ou 62. Agora eu não tô me recordando bem. Mas, aí ela começou a usar nessa parte aqui sombras mais cintilantes, mas sempre branco. Sempre em tom claro, tá? Se vocês observarem nos filmes dela, vocês sempre vão ver que ela não usava cor. A única cor era os lábios. Eu vou começar com essa sombra aqui da paleta mate de amor da Jasmine, que eu já falei sobre ela pra vocês. Essa paleta é maravilhosa. Ela é barata, tá? Eu recomendo quem gosta de make, gosta de se maquiar, e quer uma paleta em tons neutros, pode se jogar. Vale muito a pena. A relação custo-benefício dela é maravilhosa. Já falei disso pra vocês. Encontra no Mercado Livre ou em lojas populares de maquiagem. Bom, já vamos começar com a sombra clara, tá? Pro vídeo não ficar muito longo. Diga-se de passagem que ontem eu tentei gravar esse vídeo e estourou o tempo. Se eu for fazer... Por isso que eu vou dar uma passada assim, uma lambida, como eu digo, porque se eu for me estender em cada detalhe, cada truque que ela usava, o vídeo fica com mais de uma hora. E aí ninguém aguenta, né, gente? Então vamos lá. Eu vou me focar mais nos olhos, tá? Sem dó, tá, gente? Até a sobrancelha. Vocês veem com a sombra clara. A pele, evidentemente, tá feita, né? Já tá feita. E uma curiosidade sobre a pele que eu gostaria de falar pra vocês. Na época da Merlin, né, não havia primer. Ela usava hidratante como primer, tá? Claro, sem saber o sentido disso, na verdade, né? Mas pra dar uma proteção extra pra pele, por causa da maquiagem, que era muito pesada. Hoje nós temos muita tecnologia na maquiagem, mas na época não havia. A maquiagem era pesada e o estilo era reboco mesmo. Então, ela usava creme hidratante. Até creme nívea, tá? Porque a maquiagem, como tinha metais pesados na época, envelhecia muito. Envelhecia mesmo, né? No sentido de envelhecer a pele. Então, pra prevenir, elas usavam cremes por baixo, sem saber que já usavam um primer, né? Que estavam com uma coisa que, tecnicamente, seria inventada muito mais pra frente. Feito isso, vocês podem ver que a pálpebra ficou toda clara. Depois, claro, nós vamos melhorar isso, né? Pra ficar assim, ó. Olhem que bonito. Claro que eu fiz bem mais forte, né? Mas é mais ou menos o estilo que eu uso, tá? Pra vocês saberem. E nós vamos agora de sombra cinza. Que muita gente se pergunta assim, Ah, mas que cor que ela usava? Que ficava aquela... Ela usava cinza. Então, eu vou usar desta paleta. Eu vou usar esse tom de cinza aqui, ó. Que pra vocês parece meio azulado. Tá? Vamos usar o espelho de aproximação aqui. E marcar o côncavo, tá? Assim mesmo. Vamos marcar o côncavo bem aqui, ó. Com o cinza. E vai ser só o cinza, tá, gente? Não vai ter mais cor aqui, não. Vamos marcar bem esse côncavo. Que era uma característica. Ela usava o côncavo marcado, mas de maneira suave. Aliás, ela começou a usar isso bem mais forte. No início dos anos 60. Que no início dos anos 60, se usava aquela... Eu acho que eu tenho um vídeo antigo. Onde eu fiz um make estilo 60inha. Que era tudo muito marcado, né? Era mais ou menos nesse estilo, mas bem marcado. Então, ela começou a variar. Mas isso foi uns anos antes da... Da... Isso foi já muito perto da morte dela. Que ela começou a usar. Mas... O que eu tô fazendo aqui é o visual clássico. Que ela usava em 99% dos filmes e aparições públicas. Então, nós vamos dar mais uma marcada aqui, ó. Eu tô fazendo mais forte, claro. Pra vocês verem bem, ó. Podem ver aqui, ó. É facinho, gente. Um bom pincel de côncavo. Resolve. Só que vocês vão dizer... Aquela parte branca ali. Não mexam na parte branca. Claro que é o Inspired, né, gente? Aí vocês adaptam ao rosto, a pele, ao gosto de vocês, né? Mas com esse make básico dá pra fazer tudo que vocês quiserem e ousarem. Agora, com esse mesmo sombra cinza, nós vamos pegar um pincelzinho minúsculo, tá? E vamos na mesma sombra cinza aqui, ó. E nós vamos marcar o olho aqui, ó. Por fora. Dá uma marcadinha por fora. E só. É só isso, tá, gente? Feito isso, terminou a sombra. Vocês acharam que tinha muita coisa, né? Não tem, não. Viu, Letícia? Não tem. Olha como é fácil fazer. Feito isso, agora nós vamos pra grande vedete, que é o delineador desse make que ela usava, tá? Que é uma... Eu vou usar esse da Tango, líquido. Que é bem bonzinho, tá? Eu gosto muito dele por causa do aplicador. É aquele aplicador de filtro, base cat, né? Mas ele é muito bom. Esse... Eu vou ter que usar o outro espelho, né? Vamos fazer aqui, ó, pra vocês verem. Por quê? O que eu quero mostrar pra vocês? Não sei se aqui vai dar pra vocês verem bem. Ela não vinha até aqui embaixo, no traço do delineador. Ela terminava com ele em cima. Vocês vão ver agora. Ah, se eu tirar o cabelo do aplicador vai ficar bem bom, né? Tem um cabelo aqui, ó. Um pelinho. Deu. Saiu. Não saiu. Vamos lá. Agora saiu. Assim, ó. Eu vou fazer bem rente pra vocês verem. Vocês viram só? É em cima. Não vem até aqui embaixo. Na curva do olho. Isso tem uma razão de ser. Isso abre o olhar. Levanta o olhar. Atenção, meninas, jovens, há mais tempo que quiserem replicar esse make. Levanta o olhar. Deixa o olho mais aberto. Tá? Olha aqui, ó. Viram só? Agora nós vamos consertar o traço, evidentemente, né? Aqui, a gente, nessa ponta aqui, a gente dá uma engrossada nele. Sem mexer muito no resto. Aqui a gente deixa mais fininho. Viram só? Olha como fica. Agora, uma coisa interessante disso. Aqui a gente procura vir bem fininho até esse canto, tá, gente? Deu. Não ficou sem abraço-tempe, né? Não, ficou legal. Ficou legal. Então, agora, um outro truque que ela usava muito. Lápis preto. Tá? Mas o lápis preto em cima, nesse canto aqui, pra fechar o olho. Vamos usar aqui, ó. Só que assim, ó. Por dentro. Também dá mais profundidade ao olhar, tá? Um outro truque que ela usava muito, que eu vou replicar pra vocês. Que a gente também usa, que são os truques atemporais. Lápis claro, champanhe ou branco. Ela usava muito lápis branco. Mas eu tenho, eu vou confessar pra vocês. Eu tenho uma dificuldade muito grande em achar um lápis branco que preste. Esse aqui que eu tenho, que eu nem sei que marca é. Ele é bem mais ou menos, tá? Mas por dentro, embaixo. Aqui assim. Pra quem não sabe, e tá se perguntando, mas o que que isso faz? Isso abre o olho. Atenção, meninas que acordam atrasada pro trabalho, ou pras suas tarefas e pro seu dia a dia. Tão com o olho inchado, cara de sono, querem tirar aquilo. Lápis branco embaixo, por dentro. O olho abre instantaneamente. Dá uma sensação sempre de olho aberto e ajuda a tirar o ar de cansaço. Outro truque que ela usava, ela vinha com o lápis branco aqui, ó. Seguindo a linha do delineador. Aqui, ó. O rabinho que vocês estão vendo. Ela passava aqui, ó. Só que assim, pra dar uma iluminada. Isso levanta mais o olhar, viu, gente? São pequenos truques. Mas eu confesso pra vocês, eu uso até hoje direto e reto. Eu uso sempre, até hoje. Eu uso direto e reto. O que eu aprendi a fazer? Gente, olha que fácil. O olho tá pronto. Aí, pra arrematar, o que a gente faz? Pra dar uma... Uma arrematada. Cadê a minha paleta? Ah, que bom, né? Tu guarda as coisas. Vou pegar uma outra sombra qualquer. Vou pegar essa da L'Oreal aqui, que é quase a mesma cor. Aí, pra dar aquela intensidade, já que tu passou o delineador, tu pega um pincelzinho chanfrado, tá? Curto. Vem na sombra e faz só na parte clara. Aqui, assim, ó. E aí, tu delineia bem, marca bem a parte clara. Isso também, gente, ajuda a evitar, a tirar eventuais borrõezinhos e sujeirinhas do delineador. Isso é um truque que eu ensino pra vocês. Sempre venham com a sombra que vocês aplicarem e deem uma retocada na finaleira do make. Por quê? Ajuda a tirar eventuais borrões e ajuda a marcar. Outra coisa que vocês podem usar, não querem usar o lápis ou não tem lápis, usem a sombra clara aqui, ó. O efeito é o mesmo, se não até melhor, ó. Viram só? Dá aquele efeito claro. Bonito. Depois, camadas, quilos e quilos e montanhas de máscara de cílios, tá? Gente, é isso aqui. Tá pronto, Letícia? Viu só que fácil? É isso aqui, tá? Um outro truquezinho que ela usava, ela colava tufos de cílios postiços só nesse canto externo. Alonga o olhar, dá aquele olhar sexy, né? Inclusive, é uma das razões pelas quais se usa muito o gatinho. Porque dá um tom mais sexy, puxa o olhar assim. Ela usava cílios postiços só no canto. No resto, era máscara de cílios normal. Até vou passar uma camadinha pra vocês verem, né? Deixa eu dar uma pausa e já volto. Voltei. Ah, com máscara é bem melhor, né? Agora, os truques do batom. Até vou fazer uma coisa aqui, aproveitando, já que é Merlin, né? A famosa pinta, né? Que eu vi em fotos, inclusive raríssimas fotos que existem dela sem make. Ela pinta era natural, era uma espécie de berruga que ela pintava mesmo, né? Pra dar um ar mais sexy. Bom, lábios. Gente, o truque aqui, ela usava vários truques, tá? Mas, o que que eu vou dizer basicamente pra vocês, pra não estender pro vídeo não ficar muito gigantesco? Contorno com lápis, porque na época não existia batom mate. Elas faziam batom mate com camadas de pó em cima. Não hoje nós temos a facilidade dos batons mate prontos e a gente não precisa. Ela usava muito brilho, ela misturava gloss, ela passava gloss por cima e tal. Tudo pra aumentar os lábios e dar aquele bocão, né? Porque na verdade ela tinha os lábios finos. Então, lápis de contorno, tá? Façam bem o lápis de contorno. Procurem pegar as cores de batom aproximadas. Vocês podem usar várias cores, tá? Eu já passei um pouco pra ir adiantando. Então, eu fiz o contorno com lápis, tá? Depois eu passei um pouco esse lápis da Maybelline vermelho, que eu gosto muito. Né? Esse tomatão aqui, que eu gosto muito. Até pra vocês aparece meio alaranjado. Tá? Outra coisa. Cubram com base os lábios. Ajuda também a fixar o batom. Prolonga a durabilidade do batom e deixa ele mais sequinho também. Depois disso, eu ainda passei esse aqui, ó. Da Make Up For Ever. Que é um vermelho mate belíssimo. Feito isto, agora nós vamos ao truque do lenço. De papel. Ó. Pra tirar o excesso. Ao mesmo tempo que tira o excesso, ajuda a penetrar o... Olha aqui, ó. Como fica. Como fica no lenço. Ajuda a penetrar o batom nos lápis. Agora nós vamos pra mais uma camada desse Make Up For Ever. Agora sim. E já estamos na finaleira. Mas... Eu vou mostrar um truque incrível que a Melin usava. Pra... O contorno com lápis também ajuda a evitar borrões. Ela usava um truque muito legal. Pra aumentar os lápis. Sombra branca ou clara cintilante. Cintilante tem que ser. Pode ser mate. Se vocês não tiverem cintilante, vai mate mesmo. Se tiverem cintilante, melhor. Tá? Peguem um pincel de batom. Sujem na sombra. E apliquem aqui, ó. E não se preocupem que não suja, viu? Ainda mais se você está usando batom mate. Não vai sujar. Pode encarcar bastante aqui, ó. E feito isto. Viram só? Dá um efeito interessante, né? Esse da Make Up For Ever tem gloss do outro lado. Até vou aproveitar ele. É um fixador, na verdade. Esse da Make Up For Ever é um dos batons mais incríveis que existe no mercado hoje. Ele dura... Ele é mate, né? E dura milhões de anos. Esse vermelho que eu tenho, ó. Viram só? Esse vermelho que eu tenho é a cor que a Madonna criou pra Make Up For Ever. Uma coleção que foi lançada uns anos atrás. É o vermelho da Madonna. Ela que criou essa cor. Bem boa. É um vermelho bem interessante. Então, gente. Aqui está. Make Inspired, na Meryl Monvo. Né? O batom ficou bem legal. Ficou bem como ela usava mesmo. And olhos. Vocês viram que é facinho de fazer. Não tem mistério. É isso aqui, gente. Serve pra qualquer ocasião informal. Ou até uma ocasião mais formal. Se vocês queiram estar com uma maquiagem atemporal. Linda. Fica bem pra todo mundo. Já vou avisando. Basta variar as cores e adequar o seu tom de pele e etc. Mas esse aqui é o básico. Isto é o que ela usava. E foi um make que encantou gerações e encanta até hoje. E pra Letícia, tá aqui, Letícia. O presente. Não deixa de ser um presente meu pra ti. Um make que tu queria ver. Que tu queria saber como é que fazia. É facinho, tu viu? Tu pode replicar. Pra sair com os amigos. Pra uma festa. Pra um casamento. Enfim. Pra trabalhar o que tu quiser. E mais uma vez, parabéns e muitas felicidades. Então, gente. Por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima.